Música Antes do pastor Mark Finley, vamos ser abençoados pelos talentos dedicados dos músicos que cantam e tocam para a glória de Deus. Música 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 bizarra, ele estava longe do castelo, e enquanto pensava naquilo no parque, notou um guarda fardado em pé, e ele pensou, por que será que ele está em pé, o que será que ele está guardando, e então ele disse ao guarda, senhor, o que está guardando, e o homem disse, eu não sei Kizar, eu estou um pouco incerto, mas meu superior mandou eu ficar aqui em pé de guarda, mas o que você está guardando, eu não estou certo, você não está certo, não, o que você estava fazendo ontem, em pé de guarda, o que estava fazendo antes de ontem, em pé de guarda, e um dia antes, em pé de guarda, mas o que você está guardando, eu não sei senhor, mas eu obedeço ordens, e fui instruído para vir aqui e montar guarda, é o que eu estou fazendo, o Kizar era um homem muito inquisitivo, e então uma vez que ele viu aquele homem montando guarda, e imaginando o que ele estava fazendo, ele começou a investigar nos arquivos da corte, e nenhuma pessoa na corte, sabia por que o guarda estava de guarda lá, mas sabia o seguinte, que esta ordem havia sido passada pelos seus superiores, que receberam de seus superiores, que por sua vez, receberam dos superiores deles, eles começaram a investigar o passado, e viram que todo dia ali havia esta ordem para alguém montar guarda, naquele ponto do jardim, ao começarem a estudar isso, eles abriram as arcádias, onde estão arquivos antigos da corte, e para surpresa deles, descobriram o seguinte, cerca de 100 anos antes, Catarina, a grande, recebeu um buquê de rosas de presente de aniversário, e uma vez que era um pequeno buquê de rosas, apenas um sigelo buquê de rosas, a corte não queria que ninguém passasse nela e tropeçasse, então 100 anos antes, foi passada uma ordem, diziam os arquivos da corte, e a ordem era a seguinte, fique de guarda das pequenas rosas, só que essas rosas já haviam morrido há muito tempo, mas uma vez constatado nos arquivos da corte, aquela tradição foi seguida, sem ninguém averiguá-la, sem ninguém explorá-la, sem ninguém investigá-la, porque todo o mundo sempre a obedeceu, poderia ser que uma antiga tradição tenha vindo para a igreja cristã, poderia ser que dentro da igreja cristã tenha entrado um regulamento feito pelo ser humano, em vez de um regulamento feito por Deus, que na verdade não estudamos, não exploramos, que uma geração após a outra simplesmente aceitou, aceitando que este era o comando de Deus, poderia ser que a igreja cristã de hoje está na verdade guardando e algumas delas lutando por uma tradição antiga, não seria obra do diabo nos confundir, não seria obra do diabo substituir uma verdade por uma mentira, trazer uma tradição para a igreja cristã, Jesus na época discutiu os fatos de que alguns líderes religiosos haviam aceitado uma tradição, na verdade Jesus estava preocupado com os líderes religiosos em sua época, ele disse em Marcos 7, versículo 9, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, leiam comigo por favor, para guardardes a vossa tradição, na época de Jesus, não é que estes líderes religiosos eram maus, não eram homens perversos, era mais que na época de Jesus no século 1, que rejeitaram o mandamento de Deus porque foram enganados, porque foram mal guiados e aceitaram as tradições no lugar das palavras de Deus, poderia ser que na última parte de sua história, Satanás queria colocar uma falsidade, poderia ser que nos últimos dias da história, Satanás desejava infiltrar a igreja cristã com mandamentos dos homens e não com mandamentos de Deus, com as tradições dos homens e não com os mandamentos de Deus, a Bíblia deixa bastante claro que quando Paulo diz em 2 Timóteo 2, versículo 15, leiam comigo por favor, procura apresentar-te a Deus aprovado, Deus disse para você e para mim, procura apresentar-te a Deus aprovado, Deus disse leiam a Bíblia sozinhos, Deus disse estudem sozinhos, Deus disse leiam a palavra de Deus pessoalmente ou poderá ser enganado por uma tradição, uma das coisas que o demônio odeia mais do que qualquer coisa é quando entregamos nossa aliança e adoração ao verdadeiro Deus, na verdade o livro do Apocalipse diz que o conflito final será sobre adoração, adorando o Cordeiro Jesus ou adorando o poder da besta com seus decretos e regulamentos humanos, o demônio odeia a verdadeira adoração, portanto esta noite desejo levá-los a uma mensagem comigo, vamos voltar ao Jardim do Éden, começamos nossa jornada para diferenciar entre a verdade e a tradição no Jardim do Éden, o livro do Apocalipse revela este grande conflito nos últimos dias sobre a adoração do Criador e aprendemos o que significa adorar o Criador e como adorar o Criador no Jardim do Éden, bom, então Adão e Eva foram criados para experimentar a grande alegria de adorar a Deus, seu verdadeiro prazer seria encontrado na adoração verdadeira entrando em contato com Deus e encontrando um refúgio seguro, sua alegria, sua felicidade, seu maior prazer em servi-lo, após Deus ter criado o mundo em seis dias, após o que estudamos ontem à noite, a Bíblia diz que havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito Deus não descansou no primeiro dia, nem no terceiro, mas no sétimo dia Deus nos deu um sinal de sua atividade criadora Ele deu um sinal memorial de sua atividade criadora, um sinal de verdadeira adoração em oposição à adoração falsa então a Bíblia diz e Deus abençoou, o que Deus abençoou amigos, o que foi? o terceiro, o quinto, Ele abençoou o que? o sétimo dia e o santificou porque Deus descansou de todo o seu trabalho que Deus criou em Gênesis 2, versículo 2 e 3 portanto após Deus ter criado o mundo em seis dias, Ele separou o sétimo e Deus descansou no sétimo dia, Deus abençoou o sétimo dia Deus santificou e separou o sétimo dia o sétimo dia era um sinal de lealdade, um sinal de aliança um sinal de adoração do verdadeiro e genuíno Deus do universo quando Deus entregou a Moisés os dez mandamentos Ele escreveu aquelas leis com o seu próprio dedo sobre uma placa de pedra para nunca ser anulada, para nunca ser apagada, para nunca ser mudada o que dizem aqueles mandamentos? lembrem-se do sábado e o mantenham sagrado e grande parte do mundo o esqueceu grande parte do mundo esqueceu o único mandamento que se refere a adoração o único mandamento que se refere a aliança a Deus o único mandamento que se refere a homenagem ao nosso Criador e o mandamento do sábado poderia ser que Satanás teria atacado o sábado poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma farsa poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma tradição dos homens para esconder o verdadeiro sábado do povo de Deus poderia ser que este sinal o sábado do sétimo dia a Bíblia diz em Êxodos 20, versículo 8 a 10 lembra-te do dia do sábado para o santificar do Senhor nosso Deus o sétimo dia é o sábado do Senhor não o sábado dos judeus na verdade a Bíblia diz no livro de Ezequiel 20, versículo 12 e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles portanto o sábado de Deus foi dado a Adão e Eva no jardim do Éden centenas de anos antes da existência da raça judia algumas pessoas dizem que o sábado é judeu mas Adão e Eva não eram judeus a Bíblia diz na verdade que quando Deus criou a raça humana ele separou o sábado os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus não matarás, não roubarás, não cometerás adultério não, foram dados para toda a raça humana e quando a Bíblia diz lembre-se do sábado é para toda a raça humana é o memorial de Deus a criação na verdade Jesus como na Bíblia diz como era seu costume Lucas 4, verso 16 entrou na sinagoga no sábado na verdade Cristo apontou os seus seguidores para a frente após a cruz em 7 depois de Cristo quando Jerusalém seria destruída e Cristo disse fujam de Jerusalém em 7 depois de Cristo e não era sábado porque ele diria isso se seus seguidores mais próximos não guardassem o sábado na verdade o próprio Jesus disse em Marcos 2, versículo 27 o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado o sábado foi feito para toda a raça humana eu prefiro aceitar o que Jesus disse do que o que algum ser humano escreveu em um livro os discípulos guardaram o sábado da Bíblia eles não mudaram porque na verdade as escrituras dizem em Atos 13 que o apóstolo Paulo quando entrou na sinagoga para pregar o evangelho no sábado os gentios, os não judeus disseram Paulo pregue para nós ele não disse amanhã ou no domingo ele disse voltem no próximo sábado a Bíblia diz em Atos 13, versículo 42 e 44 e no próximo sábado quase toda a cidade foi escutá-lo ouvir as palavras de Deus a Bíblia é bastante clara que o sétimo dia da semana é o sábado o dia que chamamos sábado adoro isso neste texto da prosa o que diz a Bíblia a Bíblia é abençoada para mim os ensinamentos dos homens tantas vezes me enganaram mas que seja minha única pergunta o que diz a Bíblia a Bíblia para mim esta noite quero apenas o que a Bíblia diz e quanto a vocês amigos apenas o que escreveu Deus em suas palavras a profecia revela que Satanás tentaria mudar a lei de Deus venham comigo esta noite as antigas profecias do livro de Daniel esta questão da mudança do sábado é mais que uma questão de dia é uma questão de domínio é uma questão de controvérsia entre o bem e o mal é uma questão de aliança é uma questão de lealdade é uma questão de conflito entre Cristo e Satanás há um grande enganador no universo que tentou substituir um sábado falso para romper a nossa aliança com o nosso Deus Daniel o profeta previu que isto ocorreria vamos voltar aos antigos escritos de Daniel uma noite Daniel foi dormir e ao dormir viu surgir a sua frente bem vamos ler eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande e Daniel continua e quatro animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar Daniel 7 versículos 12 e 3 então Daniel diz eu vi uma paisagem de ventos o vento batia sobre as ondas em fúria e quatro animais surgiram uns diferentes dos outros algumas pessoas acham que não podem entender as profecias que são simbólicas demais que é um trabalho de adivinhação mas quando Deus nos dá estas profecias ele nos explica estas profecias vocês se lembram se tem participado desta série desde o início que em Daniel capítulo 2 Daniel descreve uma imagem com quatro metais a cabeça de ouro o tronco e os braços de prata as coxas de cobre e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro Deus então descreve uma pedra cortada sem mãos que destruiu a imagem estudamos isso num encontro anterior por isso é tão importante virem a todas as noites porque uma apresentação é uma continuação da outra havia quatro metais ouro, prata, cobre e ferro representando as quatro grandes nações Babilônia, Medo Pérsia, Grécia e Roma os dez dedos da imagem é claro como estudamos representam as dez divisões de Roma em Daniel 7 não temos quatro metais temos quatro animais Daniel olhou para fora e viu estes animais surgindo do mar como interpretar isto? o que isso significa? não precisamos interpretar pessoalmente podemos ler a Bíblia e em Apocalipse 17 versículo 15 diz o mar representa os povos as águas que viu representam os povos nações e línguas algumas vezes temos uma expressão em inglês onde dizemos um mar da humanidade ou um mar de rostos portanto na profecia da Bíblia quando leem sobre o mar estão lendo sobre a humanidade e povos o vento Jeremias 49 versículos 36 e 37 diz que o vento representa conflitos confrontos ou guerras um furacão causa destruição um ciclone causa destruição tornados causam destruição portanto quando vem ventos soprando no mar estão vendo guerras conflitos ou confrontos entre os povos e quanto aos quatro animais? Daniel 7 versículo 17 diz estes grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra portanto animais surgindo de paisagens de ventanias uma nação enfrentando outra nação no contexto de guerras ou confrontos Daniel começa a descrever estas nações ao estudarmos o sonho que Daniel teve ele nos leva pelo fluxo dos tempos novamente como a imagem de Daniel também com a cabeça de ouro tronco e braços de prata coxa de cobre e perna de ferro ele nos faz ir a Babilônia Medo Pérsia Grécia e Roma ele nos leva a divisão do Império Romano e nos leva ao início do Cristianismo quando Santanás tentou colocar um compromisso na igreja cristã e Daniel previu que uma mudança no sábado seria tentada pelos homens e Daniel nos advertiu uma das profecias mais fantásticas e extraordinárias mais impressionantes profecias da Bíblia e vocês podem ler com seus próprios olhos vamos procurar estes animais proféticos o primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia eu olhei até que suas asas foram arrancadas e foi levantado da terra e fizeram com que ficasse sobre dois pés como um homem e um coração de homem foi dado a ele Daniel 7, versículo 4 o leão é um símbolo apropriado da Babilônia na verdade se observar as ruínas antigas da Babilônia e as descobertas arqueológicas vocês notarão que um leão com asas de águia era um símbolo bastante comum na Babilônia como a imagem de Daniel também tinha uma cabeça de ouro o rei dos metais também o leão com asas de águia o leão, o rei dos animais asas de águia a águia é a rainha das aves portanto ouro representando a Babilônia o leão com asas de águia como vemos na arqueologia tantos leões com asas de águia guardando a Babilônia o grande leão que os arqueólogos encontraram no pátio da Babilônia o leão na parede com asas de águia o leão das moedas na verdade Isaías e Jeremias dizem Babilônia tens um rugido de leão portanto a profecia identificou a Babilônia realmente como um leão com asas de águia a Babilônia dominou de 605 a 539 a.C. algumas vezes hoje não denominamos nações com nomes de animais temos estes símbolos hoje e não temos falamos de vários símbolos de animais que representam nações nos Estados Unidos da América algumas vezes fazemos isso com nossos partidos políticos quando pensam num elefante em que partido pensam? claro que é o partido republicano e pensam em partidos políticos que algumas vezes são simbolizados por diferentes animais isso acontecia nos dias da Babilônia também o leão com asas de águia representa a Babilônia porém a Bíblia continua começa então a descrever o segundo animal que surgiria um urso com três costelas na sua boca diz que depois da Babilônia o primeiro animal surgiria um segundo reino uma segunda nação Daniel 7 versículo 5 e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso o qual se levantou de um lado tendo na boca três costelas entre os seus dentes e foi lhe dito assim levanta-te devora muita carne que nação se seguiu a Babilônia? Medo Pérsia por que Deus descreveria Medo Pérsia com um urso que se levanta de um lado com três costelas na boca? as descrições de Deus são muito precisas os Medos e os Persas reinaram juntos porém os Persas dominaram os Medos e assim o urso se levantou de lado e quanto a estas três costelas? quando Medo Pérsia dominou a Babilônia e atacou e dominou o mundo reinou de 539 a 371 antes de Cristo o urso com três costelas na boca representa a Medo Pérsia o urso atacando a Babilônia Líbia e Egito para Medo Pérsia dominar o Oriente Médio dirigiu-se para o Noroeste e para o Sul e atacou a Babilônia atacou a Líbia e atacou o Egito o urso se levanta de um lado os Persas dominam os Medos as três costelas Babilônia, Líbia e Egito as nações que Medo Pérsia atacou a profecia na Bíblia é clara a profecia na Bíblia é precisa porém depois do leão com asas de águia Babilônia depois do urso com três costelas na boca Medo Pérsia a Bíblia diz que outro poder surgiria um terceiro animal um leopardo o que sabem sobre o leopardo? um leopardo é veloz porém se quiserem descrever conquistas rápidas falariam de leopardos se quisessem descrever conquistas rápidas rápidas, rápidas, rápidas falariam de que? claro, colocariam asas no seu leopardo Daniel 7, versículo 6 depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha quatro asas de ave nas suas costas tinha também esse animal quatro cabeças e foi lhe dado o domínio que nação conquistou Medo Pérsia? qual a nação? Grécia são bons alunos, estão realmente corretos e quem era o grande general? quem era? Alexandre o Grande o que sabemos sobre Alexandre? ele conquistou o mundo rapidamente ele conquistou o mundo velozmente a Bíblia diz que como um leopardo Alexandre conquistaria e conquistou e Deus até colocou asas em seu leopardo para descrever a velocidade de suas conquistas e quanto as quatro cabeças do leopardo Alexandre morreu aos 33 anos de idade seus quatro generais Cassandra Lissímicas Talome e Salucas assumiram e em vez de lutarem uns contra os outros dividiram o império realmente a profecia na Bíblia é muito clara é tão simples os animais o leão o urso o leopardo Babilônia Medo Pérsia Grécia Roma conquista rápida o leopardo quatro divisões as quatro cabeças do leopardo como ouro prata cobre Babilônia Medo Pérsia Grécia assim como três metais correspondem assim os três animais correspondem a Grécia dominou de 331 a 168 antes de Cristo porém após a queda da Grécia a Bíblia descreve outro poder que nasceria diz depois disto eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso e muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava e a Bíblia continua era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas e lembrem-se na imagem de Daniel 2 ouro Babilônia prata Medo Pérsia cobre as coxas de bronze Grécia pernas de ferro com dez dedos em Daniel capítulo 7 o leão com asas de águia Babilônia o urso com três costelas Medo Pérsia o leopardo com quatro cabeças e asas Grécia e um quarto animal que surge não com pernas de ferro mas com dentes de ferro e garros de ferro e dez pontas as pernas de ferro tem dez dedos o animal com dentes de ferro ou o animal de dentes de ferro bom não importa o animal dos dentes de ferro alguém vai me corrigir depois não se preocupe bom o animal com dentes de ferro tinha dez pontas Babilônia Medo Pérsia Grécia e Roma descritas sucessivamente uma após a outra mas é aqui que a profecia se torna tão fascinante Roma dominou de 168 a 476 depois de Cristo e depois é claro quando o império romano desmoronou pernas de ferro dez dedos animal de dentes de ferro com garras de ferro com dez pontas e quanto às dez pontas daquele mesmo reino se levantarão dez reis Daniel 7 versículo 24 diz isso portanto as dez pontas representam dez divisões de Roma Roma não foi conquistada por um quinto reino dominante Roma foi conquistada por tribos de bárbaros que vieram do norte as dez divisões ou os dez reinos de Roma e Roma seria dividida entre 351 DC e 476 DC e a bíblia diz que Roma permaneceria dividida até a segunda vinda de Cristo portanto as tribos de bárbaros desceram do norte os alamanes estabeleceram-se na área que hoje conhecemos como Alemanha os burgandinos estabeleceram-se na área que hoje conhecemos como Suíça os francos na França os lombardos os italianos os saxões os ingleses os suave os portugueses os visigodos os espanhóis no entanto três destas tribos e não se esqueçam disto ficará cada vez mais fascinante os herules os vândalos e os ostrogodos estão agora extintos foram arrancados pela raiz a Europa moderna como vemos hoje são os remanescentes destas tribos bárbaras que dividiram a antiga Europa na verdade todos os países da Europa de hoje como estamos vendo podem rastrear sua origem suas raízes nas profecias de Daniel quatro animais o leão da Babilônia o urso o medopérsia o leopardo Grécia o animal descrito como um dragão Roma as dez pontas as divisões do império romano agora estamos nos primeiros séculos e Roma a Roma pagã dominava durante a época de Cristo era por um decreto de César que levou a família sagrada de Nazaré para Belém que o mundo todo conhece Pilatos o governador romano que julgou Cristo soldados romanos pregaram Jesus Cristo na cruz e soldados romanos guardaram seu túmulo os romanos dominaram de 168 AC a cerca de 351 DC mas naqueles primeiros séculos o império se desmoronou os dez dedos e as dez pontas mas a Bíblia diz que ao Daniel observar em suas visões da noite esses primeiros séculos ao ver o início da cristandade diz Daniel 7 versículo 8 estando eu considerando as pontas eis que entre elas subiu outra ponta pequena diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas Daniel disse eu olhava as pontas olhava a divisão de Roma olhava o império romano estudava Roma e surgiu entre as dez pontas nos primeiros séculos um pequeno poder de ponta agora observem este pequeno poder de ponta a Bíblia descreve o que aconteceria e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem uma ponta é um símbolo de poder as dez pontas eram símbolos de poder político porém nesta pequena ponta nesta nova ponta surgindo na Europa de Roma após a divisão do império romano nos primeiros séculos a Bíblia diz com olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava grandiosamente Daniel 7 versículo 8 o que significam olhos como olhos de homem na profecia da Bíblia um profeta é algumas vezes chamado de o que alguém sabe o que é um vidente por que um profeta é chamado de vidente porque um profeta vê o futuro com olhos de Deus portanto na Bíblia olhos são símbolos de sabedoria o profeta tem olhos de Deus ou visões de Deus pode ver o futuro e portanto o profeta fala com sabedoria divina então se o profeta tem olhos divinos para ver o futuro esta pequena ponta que cresce de Roma nos primeiros séculos após o grande império romano esta pequena ponta tem os olhos do homem porque é guiado pela sabedoria humana não pela sabedoria divina é guiado pelo que o homem diz não pelo que o nosso senhor diz e diz dele surgirá outro depois dele ou seja após os dez portanto este poder surge entre os dez na Europa Ocidental em Roma surge após o desmembramento do Império Romano porque diz dele portanto em certo momento nos primeiros séculos será diferente dos primeiros as primeiras dez pontas eram poderes políticos porém a Bíblia diz não poderá ser o que a Bíblia diz e será diferente portanto este poder surgido de Roma não poderá ser um poder político porque é diferente os primeiros eram políticos só pode ser um poder religioso o Império Romano está se desmembrando e um poder religioso surgiria de Roma eu fico pensando a história nos diz que isto aconteceu este pequeno poder da ponta que surgiria entre as dez pontas que surgiu de Roma surgiria após as dez pontas após o desmembramento de Roma e seria diferente das dez pontas não apenas um poder político mas na verdade seria um poder religioso substituiria três reinos lembra os Herules os Ostrogodos e os Vândalos extintos porque não aceitaram a fé de Roma que surgiu durante esses primeiros séculos e teria olhos como os do homem substituiria a tradição humana substituiria os mandamentos do homem pela sabedoria de Deus qual é este poder? que poder surgiu nesses primeiros séculos? vamos ver o que os historiadores nos dizem o que a história nos revela esta noite queremos rever a história lemos a Bíblia lemos as profecias queremos que a história nos diga o que estava acontecendo enquanto Roma se desmembrava o que aconteceu quando as tribos bárbaras chegaram a Roma vamos deixar que a história nos dê a resposta e eu cito das ruínas do Império Romano gradualmente surgiu uma nova ordem de estados cujo ponto central era a sede papal portanto quando o Império Romano desmoronou a igreja medieval a igreja romana ganhou força e o poder o que diz? portanto inevitavelmente resultou uma posição não apenas nova mas bastante diferente lembra que a Bíblia diz que um pequeno poder da ponta seria qual era a palavra diverso ou o que? diferente aqui na igreja ou igrejas a história monumental do cristianismo páginas 43 e 44 e diz que a igreja romana cresceria do estado romano e que seria bem diferente da anterior mas o que a Bíblia tem a dizer sobre este pequeno poder da ponta este poder religioso e político surgindo de Roma o que a Bíblia diz que tentaria fazer? ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei este poder tentaria mudar todas as leis do nosso Senhor este poder tentaria ou pensaria que tinha autoridade de mudar as leis de Deus a Bíblia diz que os santos ou o povo de Deus eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos a metade de um tempo Daniel 7 versículo 25 e assim durante a Idade Média a Igreja Medieval traria ensinamentos substitutos para a Igreja muitas centenas de milhares aceitaram o falso no lugar do genuíno Daniel 7 versículo 25 leiam comigo por favor e cuidará em mudar os tempos e a lei só existe um mandamento que tem a ver com o tempo e é um mandamento do sábado ele mudaria os tempos na lei mudaria os tempos e a lei eu fico pensando como isto aconteceu como isto aconteceu poderia Satanás ter tentado introduzir um ensinamento falso na Igreja poderia Satanás ter introduzido um sábado substituto há tantos séculos atrás poderíamos estar observando uma tradição semelhante aquela guardada na época do Kizar na antiga Rússia eu fico pensando como isto aconteceu o apóstolo Paulo estava muito preocupado e o apóstolo Paulo nos avisou sobre o afastamento da verdade o apóstolo Paulo nos avisou sobre a substituição do falso pela verdade ouçam o que Paulo disse ele disse olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue e Paulo disse ouçam porque surgirá entre vocês entre seu rebanho haverá perseguição cruel a Bíblia diz que lobos cruéis surgirão entre vocês e não perdoarão ao rebanho isto aconteceu a Igreja Cristã foi perseguida não foram queimados na fogueira não foram lançados aos leões o sangue dos cristãos não foi derramado porém quando Satanás viu que não poderia destruir a Igreja pela perseguição Paulo disse não estou só preocupado com os lobos cruéis não estou só preocupado com a perseguição externa pois estas são as palavras do apóstolo estas são as palavras de Paulo para os primeiros líderes cristãos ele disse que dentre nós mesmos Paulo reuniu os líderes cristãos e disse entre vocês mesmos dentro da Igreja Cristã ele disse dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão o que? coisas perversas o que significa perversa? torta falsa enganadora Paulo disse não estou só preocupado com o que acontece com a perseguição externa mas estou preocupado com o que acontece entre vocês quando coisas perversas são ensinadas dentro da Igreja quando o falso é aceito como realidade na verdade Daniel diz em Daniel 8 verso 12 que a verdade de Deus cairá por terra novamente vamos recorrer a história a história nos diz que nestes séculos 300 400 500 depois de Cristo que direitos e tradições entraram para a Igreja isto é o que a história diz eu estou citando no intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino ritos e cerimônias que nem Paulo nem Pedro ouviram falar silenciosamente tornaram-se uso comum e então alegaram a patente de instituições divinas a Igreja Antiga páginas 6 e 7 portanto algo penetrou silenciosamente na Igreja poucas pessoas perceberam o que estava acontecendo poucas pessoas perceberam o que havia ocorrido porém estas tradições penetraram silenciosamente na Igreja e depois alegaram a patente de instituições divinas em uma geração após a outra na verdade foram aceitas a propósito quantas pernas tem uma aranha? sabiam que em 350 a.C. Aristóteles o grande filósofo disse que uma aranha tem 6 pernas e por 20 séculos porque Aristóteles disse todos acreditaram e ninguém se deu trabalho de contar 20 séculos depois Lamarck o grande biólogo no século 16 se deu a este trabalho de contar e descobriu que as aranhas não eram insetos mas aracnídeos e descobriu que aranhas tinham 8 pernas mas você não duvida de Aristóteles se Aristóteles disse então é assim que é e a questão da mudança do sábado é uma questão de contar é uma questão de lealdade é uma questão de obediência é uma questão de farsa ter sido introduzida na igreja nos primeiros séculos ora Daniel previu uma mudança ele disse cuidará em mudar os tempos e o que amigos? as leis Daniel 7 versículo 25 Daniel previu as mudanças vamos olhar os registros da história e os registros da igreja vamos olhar a igreja medieval a igreja medieval alega que mudou o sábado da bíblia sabem eu fui criado em uma adorável casa católica romana eu ajudei o padre no altar durante a minha infância mas ao começar a estudar essas profecias cuidará de mudar os tempos e as leis eu recorri ao meu catecismo aos primeiros ensinamentos da igreja sabe o que um dos mais famosos autores romanos na América James Cardinal Gibbons que viveu no século 19 disse foi isso que ele disse ele disse poderá ler a bíblia do gênesis ao apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo e ele continua as escrituras reforçam a observação religiosa do sábado e neste ponto concordo totalmente com James Cardinal as escrituras reforçam a observação religiosa do sábado podem encontrar isto na fé dos nossos pais página 89 um cardeal católico disse isto no catecismo da conversão é a conversão do catecismo de Peter Girman em 1948 por favor leiam sabem que este catecismo foi usado para centenas de milhares de católicos convertidos entrando para a igreja católica a pergunta qual é o dia do sábado resposta sábado é o dia do sábado o catecismo diz que sábado é no sábado pergunta por que observamos o domingo e não o sábado isto é o que o catecismo diz resposta porque a igreja católica transferiu a solenidade de sábado para domingo estão vendo isto não foi feito sem pensar para pessoas honestas para pessoas que querem realmente saber o catecismo é bastante claro a igreja transferiu o dia do sábado para o domingo eis a enciclopédia católica podem procurar em qualquer biblioteca diz isso a igreja após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus ou o sétimo dia da semana para o primeiro foi o terceiro mandamento e sabem porque a igreja católica fala que é o terceiro mandamento e não o quarto porque o que nós adoramos não está lá o terceiro mandamento se refere ao domingo que seja mantido sagrado como o dia do senhor enciclopédia católica volume 4 página 153 portanto a enciclopédia católica diz que a igreja mudou o dia em 88 Stephen Keating um dos mais famosos autores católicos dos Estados Unidos escreveu sobre o fundamentalismo escreveu sobre protestantes e isto é o que ele diz ele diz os fundamentalistas reúnem-se para adorar no domingo são cristãos protestantes no entanto não há evidências na bíblia de que a adoração conjunta deveria ser aos domingos o sábado judeu ou o dia do descanso era é claro no sábado foi a igreja católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração para os cristãos em honra da ressurreição Carl Keating catolicismo e fundamentalismo 1988 página 38 portanto Keating diz sim foi a igreja que mudou o dia e ele acrescenta em honra da ressurreição mas Deus já nos deu um sinal da sua ressurreição como celebramos a morte de Cristo com a comunhão se querem celebrar a morte de Cristo comunguem mas a bíblia diz em Romanos capítulo 6 quando muitos foram batizados em Cristo morrerão em Cristo mas ressuscitarão em honra ou em semelhança à ressurreição o batismo é o símbolo da ressurreição Deus nunca nos disse para guardar o domingo em honra à ressurreição vamos para o túmulo na terra somos enterrados e depois saímos vivos uma nova vida em Cristo ressuscitamos como Cristo para uma nova vida realmente Carl Keating tinha razão a igreja realmente transferiu o dia do sábado para o domingo eis o mais novo catecismo é chamado catecismo controverso quer dizer o catecismo que responde às controvérsias recentemente publicado pergunta quando os protestantes profanam o trabalho no sábado ou no sétimo dia da semana seguem as escrituras como sua única regra de fé agora escutem o que ele nos dá como resposta pelo contrário eles tem apenas autoridade da tradição para esta prática ao profanar o sábado eles violam um dos mandamentos de Deus que em seus princípios nunca foram revogados lembra-te do dia do sábado para o santificar catecismo controverso página 60 estão vendo amigos a igreja a igreja medieval disse nós temos autoridade podemos transferir o sábado eles alegaram ter autoridade e portanto dizem os protestantes realmente se estão seguindo a bíblia deveriam voltar a bíblia e observar o sábado mas se aceitarem autoridade da igreja romana então tudo bem guardar o domingo este é o raciocínio e quando Martim Lutero o famoso teólogo alemão estava discutindo com o doutor Eck na reforma estava discutindo sobre a bíblia e apenas a bíblia escutem os argumentos que o doutor Eck usou contra Martim Lutero doutor Eck o teólogo católico discutiu com Lutero e foi isto que ele disse estou citando de cânone e tradição o famoso registro histórico deste evento a autoridade da igreja não poderia estar presa a autoridade das escrituras porque a igreja havia mudado o sábado para domingo não por um comando de Cristo mas por sua própria autoridade cânone e tradição página 263 doutor Eck argumentou assim ele disse Lutero você não pode dizer que devemos recorrer a bíblia e apenas a bíblia e o motivo de não poder dizer isso Lutero é porque a igreja mudou o sábado e a autoridade da igreja está acima da autoridade da bíblia realmente cristãos que acreditam na bíblia são levados a estas palavras provocadoras em Malaquias 3 versículo 6 porque eu o senhor não mudo Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente amém irmãos Adão e Eva mantiveram o sábado como sagrado o sábado foi dado como parte dos dez mandamentos e Deus disse lembra-te do sábado e mantenha o santificado o sábado era o sinal entre Deus e o seu povo realmente Jesus guardou o sábado os discípulos guardaram o livro de Daniel revela que homens tentariam mudar a bíblia sábado mas como a adoração aos domingos penetrou na igreja John Eady doutor em dividade em sua bíblia enciclopédica página 561 diz isso sábado uma palavra hebraica significando descanso domingo era o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana porque era o dia no qual adoravam o sol realmente estamos começando a entender agora amigos satanás mudaria as leis de Deus ele faria com que igreja católica aceitasse o símbolo de adoradores antigos do sol ao pensarem que estavam aceitando um símbolo da ressurreição que trama perfeita do demônio egípcios babilônicos e muitas culturas antigas realmente adoravam o sol estas culturas antigas fizeram do sol um ponto principal em sua adoração a cada manhã curvavam-se diante do sol ao amanhecer na verdade os romanos tinham o sunday o primeiro dia da semana o sol era o maior corpo luminoso no céu portanto muitas culturas antigas o adoravam em Petra a antiga cidade pagã dos idmitas uma cidade encravada na pedra a cidade rosada do sol pode ir até este templo antigo e subir os degraus para o grande altar do sol é um altar dos adoradores do sol os idmitas eram adoradores do sol pode sair de Petra e ir para o Egito e lá as pirâmides altas diante do sol frequentemente vem os egípcios se curvando adorando o sol na Babilônia os igorates com sua escada circular adorando o sol sai da Babilônia pode sair de lá e ir para a antiga Roma e ver o obelisco no pátio de Roma o obelisco de um passado antigo apontando para o sol e os adoradores do sol mas como os adoradores do sol como isto passou para a igreja cristã como o domingo se tornou um substituto para o sábado da Bíblia o império romano estava se desmoronando naquela época em 300 400 500 depois de Cristo o império estava se desfazendo completamente e enquanto o império se desfazia muitos judeus se rebelaram contra Roma muitos romanos acreditavam que o cristianismo era apenas uma seita judia portanto eis o processo os judeus estavam sendo perseguidos alguns líderes cristãos queriam se distinguir dos judeus porque tanto os cristãos quanto os judeus observavam o sábado da Bíblia portanto alguns líderes queriam se diferenciar dos judeus e assim começaram a guardar o primeiro dia da semana no século dois uma vez ao ano em honra a ressurreição para se diferenciarem dos judeus mas ei cada vez mais as perseguições se tornaram mais cruéis cada vez mais o império romano pagão estava se desmoronando Constantino queria unir o seu império ele queria unir os judeus os cristãos queria unir os pagãos e assim numa tentativa de unir os pagãos e os cristãos Constantino o imperador romano pagão tentou unir todo este império que estava se desfazendo queria unir os pagãos adoradores do sol e os cristãos e assim Constantino promulgou uma lei podem ler sobre ela na história aqui ela diz no dia venerável do sol que os magistrados e o povo residente nas cidades descanse e que todas as oficinas sejam fechadas é dito de Constantino 321 depois de Cristo Constantino falou do dia venerável do sol ele estabeleceu um dia que seria comum aos cristãos que começariam a guardar o domingo ocasionalmente para se distinguirem dos judeus que eram perseguidos pelos romanos e para unir estes cristãos com os pagãos que dominavam o império foi uma jogada política foi uma jogada de compromisso e os líderes da igreja aceitaram esta tradição os líderes da igreja aceitaram este compromisso para tentar unir novamente o império na verdade eis o que o conselho da Laodiceia a igreja medieval disse em Cânone 29 cristãos não judaizarão quer dizer não guardarão o sábado e descansarão no sábado mas trabalharão neste dia porém o dia do senhor será especialmente honrado sabem qual é o dia do senhor não é o dia que o conselho da igreja diz porque a bíblia diz que o filho do homem é senhor mesmo do sábado portanto aqui estavam tentando dizer que sim concordamos com a lei de Constantino sim nós concordamos com a lei decretada por Constantino sim como líderes da igreja queremos guardar um novo dia e vamos substituir um dia que alegamos ser o dia do nosso senhor gradualmente durante os séculos o domingo foi aceito em lugar do sábado da bíblia satanás é um grande enganador ele enganou um terço dos anjos no céu se satanás pode enganar os anjos se satanás pode enganar Adão e Eva no jardim do Éden certamente ele tem a capacidade de enganar homens e mulheres durante todos os séculos nada de errado com Adão e Eva eram santos e virtuosos mas satanás os enganou e ele enganou alguns líderes religiosos com boas intenções nos primeiros séculos ao introduzir o sinal antigo dos adoradores pagãos do sol na igreja Jesus disse leiam comigo por favor eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus é a verdade quando nós chegamos a Jesus desejamos seguir a verdade mas e quanto a satanás leiam comigo porque ele é mentiroso e pai da mentira João 8 versículo 44 portanto o desafio hoje é seguir a Jesus e a verdade nos afastar das falsidades nos afastar do artificial Jesus disse em Mateus 15 versículo 13 por favor leiam comigo porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição eis a questão meus amigos a questão é clara os ensinamentos da igreja ou os ensinamentos da bíblia a questão é clara aceitar um substituto feito pelo homem ou aceitar a verdade clara da palavra de Deus a escolha está clara é a bíblia ou é a tradição é a lei de Deus ou é a lei do homem são os ensinamentos de Jesus ou os pensamentos humanos é o comando divino ou um substituto humano é a verdade ou o erro o genuíno ou o falso o caminho de Deus ou o caminho do homem isto é mais do que uma questão de dias é uma questão de lealdade uma questão de adoração uma questão de uma falsidade que foi introduzida por Satanás que odeia as leis de Deus é uma questão de uma tradição que penetrou na igreja mas Jesus disse leiam comigo em João 14 versículo 15 se me amardes guardareis os meus mandamentos vocês o amam esta noite amigos vocês o amam com todo o seu coração o sábado pode ser novo para vocês podem nunca ter o estudado antes no entanto sentem que estamos vivendo perto do reino de Deus estamos vivendo pouco antes da volta de Jesus para esta terra e sentem que Jesus está se aproximando de vocês mais perto do que já estiveram antes sentem que ao guardarem o verdadeiro sábado descansam descobrem que guardando o verdadeiro sábado tem um refúgio descobrem que guardando o verdadeiro sábado esta aliança pode encontrar alegria em seus corações pode encontrar a felicidade em seus corações podem ter esta sensação de que Deus eu sou do Senhor totalmente e completamente inclinemos nossas cabeças para orar gostaria de dizer Jesus eu te amo Jesus realmente quero segui-lo Jesus não quero seguir as tradições do homem eu quero seguir Jesus ó Pai no céu esta noite vemos que uma farsa penetrou na igreja cristã nos primeiros tempos vemos que líderes religiosos com boas intenções se comprometeram vemos o grande autor por trás desta grande farsa que deseja atacar aos adoradores que quer atacar o dia que Deus nos deu no jardim do Éden quer atacar o dia que nos mandamentos diz lembrai do dia do sábado e mantenha o santificado quer atacar o dia que Jesus guardou o dia que os discípulos guardaram mas Deus queremos seguir Jesus queremos sentir em nossos corações que queremos seguir a Bíblia e esta noite Senhor estamos determinados em nossos corações a qualquer custo a segui-lo dê-nos força dê-nos a coragem isto é o novo para nós Senhor torne claro em nome de Cristo amém boa noite Deus os abençoe amém Amém. Amém. Amém.